Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero te mostrar o nosso carrinho, qual foi o carrinho que a gente escolheu pra Alice e te mostrar o que ele tem e tudo mais pras mamães aí que estão à procura de um carrinho e que não sabem qual comprar depois que ela estiver usando a gente vai saber se vale a pena ou não, né? mas por enquanto, pelo que eu já ouvi falar vale a pena, então vamos lá, vou te mostrar gente, vou te mostrar aqui, peguei o Xande, tô obrigando ele a gravar comigo porque ele sabe desmontar e montar esses negócios que eu não sei quando a gente tava escolhendo, uma das coisas que a gente pensou pra escolher é que a gente queria que ele tivesse o 3 em 1, né? então que fosse o carrinho, Moisés e o bebê conforto e daí a gente começou a ver modelos que fossem 3 em 1 porque a gente tem um berço pra Alice que tá no quarto dela só que eu não queria comprar um outro berço menor pra colocar no nosso quarto e também não queria pegar o berço dela que é bem grande e colocar no nosso quarto porque é muito grande e daí esse aqui é bom por isso, porque como ele é Moisés ela vai poder dormir os primeiros meses da vida dela aqui e eu acompanho meninas que tem esse carrinho que é assim Moisés, não marca, não nada, mas que é assim Moisés e todo mundo faz isso e o bebê super se adaptou então eu acho que vai ser um mini bercinho pra ela de começo eu tava até vendo uma menina hoje que ela falou que é ótimo porque eles querem, tipo, o bebê tá dormindo eles querem tirar do quarto, trazer pra cozinha eles trazem só arrastando, não precisa tirar do berço e o bebê acordar, sabe? então é bem legal então foi isso que a gente começou a procurar, né amor? que era que fosse 3 em 1 o negócio que a gente viu é o tecido, o material perfeito tanto o material do carrinho quanto o material do tecido tudo isso muda o que a gente fez? a gente pegou esse modelo aqui que é o 3 em 1 Epic o modelo do carrinho e dessa marca vou até falar a marca pra vocês não é público nem nada mas a marca é Infante Infante Epic a gente começou a ver novo, é caro a gente ia ver uma outra marca que fosse nesse modelo só que daí a gente começou a achar procurar usado e daí a gente viu esse daqui usado e a gente pensou, bom, se tiver como nas fotos que parece estar bom compraremos daí a gente foi lá a gente cheirou isso não tinha cheiro ruim vimos marcas, manchas e gente, tá novinho novinho e daí foi o que a gente comprou pra Alice disse o Xande o Xande no dia que a gente comprou o Xande falou a gente e as nossas mães ganharam um monte de coisa usada a gente usava tudo dos primos das tias tudo isso e sempre funcionou então a gente decidiu comprar o 13 em um da Alice também assim usado e por enquanto estamos amando então, gente, o que eu quero eu vou pegar a câmera pra te mostrar de pertinho a versão Moisés dele ó, aqui como ele tá ele tá Moisés ó, assim é bercinho isso aqui também sai daí, né e daí assim, gente ó, é como vai ficar o Moisés do lado da nossa cama daí o que eu vou fazer é um colchonete pra que fique mais fofinho porque ele é meio seco não dá pra criança dormir direto nisso aqui então eu vou fazer um colchonete um travesseiro e é perfeito uma coisa que eu vi também que eu gostei dele é porque pras crianças que tem refluxo você pode fazer com que o Moisés fique mais inclinado ó, ali a parte tá vendo o colchão de mexer então é como se ele já ficasse mais inclinado pras crianças que tem refluxo, né existe um colchão específico pra isso daí você pode fazer isso no carrinho então eu também gostei disso daí esse é a versão Moisés dele, ó agora o Xande vai transformar ele no que? em carrinho vai é bonitinho carrinho de passeio agora ele já virou carrinho de passeio, ó essa é a versão carrinho dele e outra coisa que eu gostei também é que eu achei o saco aqui, ó bem grande o bagageiro dela do automóvel dela achei que cabe muita coisa é dá pra passar aqui ali caminhar com ela enquanto ela vai no carrinho em cima a gente também gostou disso cabe a mochila aqui, ó é fácil de colocar tudo agora o Xande vai tirar ele e vai colocar o bebê conforto pra vocês verem, ó sai tudo aquilo lá que é o Moisés e o carrinho e daí vai o bebê conforto então, tipo quando ela é bem bebezinha se a gente quiser passear com ela com o bebê conforto e não querer colocar ela no Moisés, né ou no carrinho a gente pode conectar vem as pecinhas aqui tá o contrário, vida aqui tá o contrário porque, ó tá E e D ele tem as letras é bem legal isso parece um quebra-cabeça isso daí agora vai o o bebê conforto não sei se vocês estão vendo mas o bebê conforto é virado pra mãe, né e o carrinho já é virado pra frente porque quando é bebezinho sempre virado pra mãe, né dá pra virar, né a gente pensa olha que bonitinho daí dá pra gente usar o bebê conforto no carrinho, ó pra caminhar com ela quando ela for bem picurruxa e aqui no bebê conforto isso aqui é tipo um é, redutor então quando a criança é bem pequenininha usa esse redutor daí a criança vai crescendo vai tirando, né pra ficar mais confortável então tem esse mini cinto aqui quando ela for bem pequenininha quando ela sair do hospital ela vai tá usando esse, né e uma coisa também que eu gosto é que aqui, ó você pode apertar e subir mais, né pra gente que é mais alto a gente fica muito pra baixo ah, eu amei então aqui tem o bebê conforto tem o Moisés e tem o carrinho os três em um só ó, o bebê conforto ele tem um redutor aqui também, ó daí conforme o bebê vai crescendo vai tirando, né tirando tudo isso outra coisa que a gente gostou dele também é que todos esses tecidos saem tudo que é tecido aqui sai então a gente consegue limpar, ó bem fácil de tirar e daí a gente consegue lavar tudo a gente que comprou usado, né a gente vai tirar tudo, lavar pra ela usar novinho, né usar limpinho nossa, aqui é o Moisés é, e daí o Moisés também dá pra levar assim, ó se quiser, né isso aqui é pesado, é o bebê conforto também acho pesado de carregar na mão ainda mais com o bebê dentro, né pensa, mais cinco quilos dentro mas também dá pra usar assim ó, a gente tirou agora o bebê conforto a gente vai colocar o Moisés de novo encaixou, pronto é, agora ele tá virado pra mim é, dá pra fazer carrinho virado pra mãe também, né o Xande vai desmontar pra vocês verem como que é ele fechou e as rodinhas todas saem, né é, e olha só ela vira, ó ah, que bonitinho que fica dentro e gente, era bem a cor que a gente queria a gente queria cinza, né ele tem preto, eu acho que preto é até o mais barato e tem uma outra cor também mas o que a gente queria era cinza e foi bem o cinza que a gente achou olha que lindo que ele é ai, assim, é o meu modelo favorito gente, outra coisa que vem daí pro bebê conforto é essa base aí, ó que vai no carro, né amor engata essa base, então, fica no carro tipo, pra sempre a base fica fixa fica fixa fica fixa a bebê conforto a gente só tira aqui nossa, só essa alavanca tira e bota o bebê conforto bá, que legal no caso, carros que já tem o Isofix tem essa pecinha no nosso carro não tem o Isofix vai funcionar já é, vai funcionar isso, daí passa o cinto, né tem o Isofix não precisa passar o cinto a gente passa o cinto aqui na base isso daqui vai no chão pronto daí essa base é super importante, sabe é uma das coisas assim pra quem porque senão o que acontece toda vez que que vai colocar ou tirar o bebê conforto vai ter que ficar passando o cinto ao redor, né e essa base facilita nisso, certo é, eu só fixa isso aqui tipo um embate de cinto aham aí fica fixo no carro aí não precisa passar o cinto aqui tu também tu vai passar o cinto toda vez que ah, não fica na base só passa aqui e a base fica lá entendi então uma vez que tu colocar isso aí no carro tu vai passar o cinto e deu tá bom a gente começou a desmontar aqui pra gente ver o bebê conforto daí já pra gravar pra vocês isso aqui é a capotinha dele ó, só o tecido pra gente já poder depois lavar esse aqui é o tecido do assento ó esse aqui é o que mais tá com marquinha de uso mas eu acho que até por ficar no carro, sabe ele fica mais amarelado o que que é isso? é o assento? ah, é o assento ah, é o do redutor esse aqui, né esse aí também é do redutor, né parece uma máscara é aqui também, ó tem que lavar ah, esse aqui é o uso do cinto, ó tá aí, parece isopor é isopor nossa, que interessante é, aqui dá pra ver, gente, ó restinho de coisa como diz o Xande que vai caindo, né o pessoal não consegue às vezes limpar e a gente ainda vai lavar, assim, de ah, de por causa de tudo, né, gente essa pandemia e tudo mais e também porque acho que mesmo sem pandemia a gente lavaria mas como a gente falou ele tava em ótimo, ótimo estado ótimo, ótimo qualidade nem parece que era usado só que a gente quer deixar tudo limpinho pra ela é um bebê que vai dentro, né então acho que tem que ser higienizado limpinho certinho porque ficava dentro do carro da pessoa aí tá tudo queimado pegava a sua do carro a pessoa fica queimada ainda perto do carro do carrinho tá é, que tá mais a é, isso é só a base ele, o casal ainda falou pra gente que a parte aqui do Moisés cadê, eu botei pra fingir que é um neném dentro olha essa parte aqui do Moisés e do carrinho eles usaram pouquíssimo porque o bebê deles não gostava de ficar no carrinho então eles usaram muito o bebê conforto porque tinha que sair com o bebê, né com a criança então no dia que eles venderam pra gente eles foram lá tirar do carro sabe, porque tava no carro o, a base então gente é isso esse é o nosso carrinho tá, eu vou deixar aqui um modelo como eu te falei se você às vezes ah, quero comprar novo eu prefiro novo é, e você quer um modelo assim dá uma procurada no 3 em 1 que é esse que vem o Moisés que vem o carrinho e que vem o bebê conforto pra gente eu acho que vai nos servir muito principalmente como eu falei por ser Moisés a Alice vai poder ficar do nosso lado na cama já e assim a gente vai viajar vai pros nossos pais né ela vai ter a gente vai poder levar o carrinho e ela vai ter o Moisés pra dormir lá sabe então é um negócio que ela vai ter a caminha dela pra onde a gente for isso é muito bom também foi uma das coisas que eu gostei então fica aí a dica pra vocês como eu te falei tem muita marca no mercado eu sigo bastante menina que ganha o bebê agora e quem tem esse Moisés usa muito e como eu te falei o bebê conforto depois a gente deixa de usar pra colocar a cadeirinha né depois que o bebê tá com cerca de um ano um pouquinho mais de um ano que já tá perto dos 13 quilos eu acho é começa a usar a cadeirinha daí a gente vai ter que né ir pra cadeirinha no caso a Alice já tem porque eu tenho um sobrinho né e meu sobrinho deixou a cadeirinha dele não faz muito tempo então a cadeirinha tá lá daí é o que a gente vai usar mas é isso espero que vocês tenham gostado que tenha te deixado como dica se você gostou não esquece de clicar em gostei se você não é inscrito no canal se inscreva que vai ter bastante conteúdo de neném neste canal é isso gente um beijo enorme que Deus te abençoe tchau